RKA4JL Olá! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula da Kena Kiarame Brasil. Nesta aula, vou falar sobre duas estruturas bem importantes e vou começar pelos rins. Os rins estão localizados nas fossas lombares, um de cada lado da coluna vertebral. Eles são envolvidos por uma abundante camada de tecido adiposo. Eles possuem um formato de feijão, medindo aproximadamente 10 cm de comprimento e 5 cm de largura. Os rins filtram o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo, como amônia, ureia e ácido úrico. Os rins também excretam substâncias exógenas, como medicações. E eles também produzem hormônios, como aldosterona e prostaglandinas. Já a segunda estrutura que quero falar nesta aula são os néfrons. Há cerca de 1 milhão de néfrons em cada rins. Eles são constituídos por um longo túbulo, denominado de túbulo néfrico, e pelo corpúsculo renal. O néfron é a parte funcional do rins, sendo essencial no processo de formação da urina. Ele também filtra os elementos do plasma sanguíneo e elimina através da urina as excretas indesejadas. Isso é tudo para esta aula e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!